Galo, Galo! Galo, Galo! Hoje o Instituto Galo realizou mais uma ação solidária. Dessa vez, um bazar beneficente em parceria com a Santa Casa de Belo Horizonte. O intuito é arrecadar dinheiro para o hospital. Hoje estamos aqui para realizar o primeiro bazar solidário da Santa Casa de Belo Horizonte, em parceria com o Instituto Galo. Essa é a primeira de muitas ações visando ajudar todos aqueles que mais precisam. O nosso entendimento é que o atlético precisa ter uma responsabilidade social muito grande. Todo esse nosso trabalho reverte em boas coisas para os nossos irmãos menos favorecidos, para as pessoas doentes, como é o caso aqui da Santa Casa. E fizemos esse bazar, um sucesso total. Então, essas ações, os valores são todos revertidos para a Santa Casa. E a Santa Casa usa para cuidar das pessoas doentes. Ficamos felizes porque o atlético está mostrando que é possível ajudar as pessoas usando todo o prestígio e a força do Galo. É uma solidariedade, é uma corrente que não tem fim. Ou seja, a gente ajuda aquela pessoa que precisa desapegar, um desapego solidário, aquela pessoa que necessita comprar a um preço mais acessível e, claro, ir na contramão àquele que recebe o recurso. O bazar vem para agregar também a esse nosso esforço de captação de recursos, para que a gente consiga suprir realmente essa nossa dificuldade cotidiana financeira de um hospital que se dedica único e exclusivamente ao atendimento daquele que mais precisa. Hoje o bazar está aqui um sucesso, já fez uma venda enorme. E o Instituto Galo é sempre um parceiro da Santa Casa de Belo Horizonte, que vem nos apoiando muito, não só aqui com o bazar, mas com outras atividades também.